Tem 19 processos 48.500, 71.13, 2006.45, alteração no regime de exploração de serviço público para produtor independente de energia das UHS, Areal, Fagundes, Euclid, Delândia, Tombos, Franca Amaral, Glicério, Macabu e Piabanha, otorgada a empresa Quanta Geração S.A. Em 9 de dezembro de 2011 foi publicada a resolução normativa 467, estabelecendo os requisitos e critérios para modificação do regime de exploração das concessões de aproveitamentos hidrelétricos nos termos dos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 20 da lei 10.848 de 2004, com redação que lhe foi atribuída pelas leis 11.488 de 2007 e 12.111 de 2009. Em 9 de julho de 2007, a Quanta Geração requereu alteração de regime de exploração de serviço público para produção independente de energia elétrica para as UHS, Areal, UHS, Fagundes, UHS, Euclid, Lândia, UHS, Tomos, UHS, Franca Amaral, UHS, Glicério, UHS, Macabu e UHS, Piabanha, apresentando parte da documentação necessária. A tabela 1, ela apresenta a potência instalada e a área inundada dessas usinas. A gente pode observar que todas têm área inundada inferior a 3 km², portanto, estão aderentes às características de PCH, e potência instalada aqui varia entre maior e menor, todas são menor que 30, entretanto, varia entre maior e menor que 10 MW, se eu falo 10 MW, que lá na frente terá um impacto na instrução. Em 2 de maio de 2012, a empresa complementou a informação. Em 2 de maio de 2012 ainda, a diretoria da ANEL, no âmbito do processo em tela, determinou a SRG, em conjunto com a SRE, que avaliasse a necessidade de mudança na resolução normativa 467-2011, de modo a permitir a reversão para a motricidade tarifária da energia comprada por distribuidoras que sejam respaldadas por usinas objeto de reenquadramento como produtor independente de energia elétrica. Em 1 de junho de 2012, a SCG emitiu a nota técnica 233, na qual fez análise do assunto e encaminhou o processo para a diretoria. Em 18 de junho de 2012, pelo Memorando 117, a SRG, instada a se manifestar pela relatoria, informou que as usinas objeto do requerimento apresentado pela Quanta Geração SA, de modificação do regime de exploração, não respaldam contratos bilaterais celebrados com distribuidores, ou seja, estão todos no mercado livre. É o relato dos fatos. Procuradoria. O presente proposta encontra a resposta normativa no parágrafo 3º do artigo 20 da Lei nº 10.848 de 2004 e ao ver da Procuradoria está em condição de ser submetida à apreciação do colegiado. As usinas da Quanta Geração, senhores diretores, elas atendem aos requisitos e critérios para modificação do regime de exploração por se tratarem de concessões resultantes da segregação de atividades nos termos da Resolução Autorizativa 314, de setembro de 2005, transferida para a Quanta Geração SA por meio da Resolução Autorizativa 753, de 2006. A empresa comprovou a regularidade fiscal e a de implemento com os encargos e obrigações setoriais e, nos termos do artigo 3º da Resolução 652, de 2003, as usinas podem ser enquadradas com o PCH. Conforme disposto na Resolução Normativa 467, de 2011, ao ser enquadrada com o PCH, as centrais geradoras passam a fazer jus ao disposto nos parágrafos 1º a 8º do artigo 26 da Lei nº 9.427, de 1996, com destaque para a redução da TUS de TUS de, não inferior a 50%, participação no MRE e comercialização com consumidores livres e também com consumidores especiais. A alteração do regime em enquadramento com o PCH desobriga ainda a concessionária de aplicar recursos no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor Elétrico, nos termos da Lei nº 9.991, de 2000, na parcela da receita relativa ao aproveitamento hidrelétrico que teve o regime de exploração modificado. Quanto ao recolhimento da compensação financeira, verifica-se que, para as usinas objeto da alteração de regime, nos termos dos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 20 da Lei nº 10.848, já não existe a obrigação de recolhimento de compensação financeira fixada no artigo 4º da Lei nº 7.990, de 1989. A SCG, no entanto, sugere que a UHE, Areal e Macabu, mesmo enquadradas com o PCH, continue recolhendo a compensação financeira, uma vez que suas potências instaladas são superiores a 10 MW e as usinas entrarem em operação comercial em 1º de janeiro de 1949 e 1º de janeiro de 1950, respectivamente. Portanto, anteriormente à data definida no parágrafo 4º do artigo 26 da Lei nº 9.427, que essa data foi incorporada na nossa resolução, em que, pese o entendimento externado pela SCG, peço vênia para dele divergir, pois julgo que, em decorrência do enquadramento com o PCH, as mencionadas usinas subjazem a todos os direitos e obrigações atinentes ao novo regime. Entender de modo diverso implica em aceitar a existência de um regime híbrido em serviço público, nem serviço público, nem produção independente, contemplando um mix de direitos e obrigações pertencentes a um e a outro. No ponto, entendo que a melhor exegese do artigo 20, parágrafos 3º, 4º e 5º da Lei nº 10.848, de 2004, deveria considerar a vinculação integral ao novo regime de exploração, de modo a assegurar o devido equilíbrio entre os direitos e obrigações próprios de cada regime. À guisa de exemplo, tome-se o caso de uma usina de serviço público com potência superior a 10, enquadrada como PCH. Como a regra geral é que PCH não recolha compensação financeira, essa usina hipotética comercializaria sua energia em posição de desvantagem quando comparadas com as centrais hidrelétricas isentas desse recolhimento. Se, por um lado, a alteração de regime torna onerosa a concessão, por outro, não contempla em sua integralidade o conjunto de benefícios que são atribuídos à PCH, em que, pese a argumentação trazida à baila, é fato que a resolução 467, de 2011, ao estabelecer os critérios para alteração de regime de exploração de aproveitamento hidrelétrico, fixou um entendimento diverso do que eu trago aqui em seu artigo 5º, parágrafo único a seguir transcrito. Então, assim, dispõe o parágrafo único do artigo 5º, que a isenção de que trata o parágrafo 4º da lei, então, no caso aqui, vamos ler, a isenção de que trata a compensação financeira, ela somente será concedida ao aproveitamento hidrelétrico que tenha iniciado sua operação comercial após 27 de maio de 1998. Isso está na lei e está repercutido na nossa resolução. Então, eu acompanho, portanto, a recomendação da SCG, de que as UHS agora, PCH, Areal e Macabu, mesmo enquadradas com o PCH, devem continuar recolhendo a compensação financeira. Contudo, entendo que soubejam razões para o reexame do parágrafo único do artigo 5º da resolução 467, no qual se fixou interpretação demasiadamente literal do artigo 20, parágrafos 3º, 4º e 5º da lei nº 10.848, de 2004. A modificação do regime de exploração da concessão obrigará a concessionária o pagamento pelo uso de bem público durante 5 anos, limitado ao prazo remanescente da concessão original, nos valores apresentados na tabela abaixo. Então, aqui a gente apresenta o valor do pagamento do uso bem público, seguindo a legislação em vigor. A concessionária recolherá à União parcelas mensais, equivalentes a 1 dozeavo, do valor do pagamento anual. O valor do pagamento anual pelo uso de bem público será atualizado anualmente, ou com a periodicidade que a legislação permitir, utilizando-se o IPCA do IBGE, ou, em caso de sua extinção, o índice que vier a ser definido pelo poder concedente para sucedê-lo nos termos da Resolução Normativa 467-2011. As concessões das usinas em comento são reguladas pelo contrato de concessão nº 1-2009, logo faz-se necessária a assinatura de termo aditivo formalizando a alteração de regime para a PIA, bem como de novo contrato de concessão de uso de bem público, contemplando o pagamento da UBP e os benefícios e isenções aplicáveis. Conforme disposto no artigo 8º da Resolução 467, toda isenção e desconto decorrente de modificação de regime de exploração auferidos pelo aproveitamento hidrelétrico que tenha celebrado contrato de compra e venda de energia elétrica com concessionária de distribuição nos termos dos incisos 2º do artigo 8º da Resolução 167-2005, ensejará a redução da tarifa estabelecida no respectivo contrato visando a modificidade tarifária. Entretanto, aqui no caso, a SRG já apontou que essas usinas não respaldam nenhum contrato firmado com o distribuidor ou no ambiente regulado. Com base em tal exposição, considerando que consta do processo 48.500.0033.33.2001.95, voto por aprovar a minuta do terceiro termo aditivo ao contrato de concessão nº 1.2009, por meio do qual se estabelece que as usinas Areal, Fagundes, Euclilândia, Tombos, Franca Amaral, Glicério, Macabu e Piabanha deixarão de ser reguladas pelo contrato de concessão nº 1.2009 e aprovar a minuta de novo contrato de concessão com o objetivo de alterar o regime de exploração dessas usinas para serviço público para produção independente, enquadrar as usinas Areal, Fagundes, Euclilândia, Tombos, Franca Amaral, Glicério, Macabu e Piabanha com o PCH, estabelecer o valor a ser recolhido a título de UBP, regular a concessão das usinas e, por fim, definir em 50% o percentual de redução a ser aplicada às tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição e, agora sim, por fim, determinar a SRG que propõe, no prazo de 30 dias, aperfeiçoamento da Resolução Normativa 467-2011 com o objetivo de averiguar se a isonomia de tratamento entre PCHs existentes e aquelas resultantes de quadramentos dispostos no citado normativo. É o voto. Ok, discussão. Eu queria duas observações. A primeira, no caso concreto aqui, não se aplica, porque não tem contato com distribuidora, mas a dúvida é em que destino teve a tal nota técnica da SCG. Eu entendi, assim, que ela fez um estudo e encaminhou a nota técnica. E aí? Nós vamos, naturalmente, analisar para ver se cabe incorporar ou não essa questão no regulamento. É essa a ideia? Eu não me lembro dessa encomenda. Não, aqui foi aquela discussão que tivemos se se aplicaria ou não o desconto para aquelas PCHs que comercializam com a distribuidora. Então, tivemos a discussão aqui, não ficou muito conclusiva, pediu-se a avaliação das áreas técnicas, mas eu quero deixar claro que essa discussão não repercute nesse processo que está todo no mercado. quer dizer, mantém aquelas comunidades de 10 recolhidos. É a discussão que a gente inova aqui é o seguinte. Não, desculpa, deixa eu recolocar, então, a questão parece que não ficou clara. Estou dizendo assim, no caso, está claro que não se aplica essa questão da nota técnica, porque ela não comercializa com distribuidor. Está claro. Eu quero dizer o seguinte, virão outros processos que nós vamos ter que enfrentar essa questão. como ter uma nota técnica que, naturalmente, representa a visão da área, mas não necessariamente a visão da diretoria, porque nós ainda não discutimos, qual seria a ideia? Talvez abrir um processo para que a diretoria possa deliberar sobre essa questão. Aí é que eu, de alguma forma, já complemento, talvez nessa encomenda que está sendo feita aqui, para uma eventual revisão lá do dispositivo da norma para essa questão, outra, que é outra situação, do pagamento da compensação financeira, pudesse reunir essas duas coisas no mesmo processo, para que a gente faça uma revisão para uma eventual alteração do regulamento. O que o Romeu propõe é que se incorpore nessa análise da SRG mais um ponto, que seja conclusivo a respeito do desconto para quem está no ambiente regulado, se repercute ou não repercute. A gente pode encaminhar assim. O que eu queria destacar aqui, é o que eu chamo a atenção, é o seguinte, nós estamos criando aqui um novo universo de PCH. Você tem a PCH que tem todos os incentivos, e as PCHs oriundas aqui da alteração de regime, que irão pagar compensação financeira diferente das outras PCHs. Avaliar a pertinência disso, e se não seria mais adequado, que na mudança de regime ela absorva na integralidade os benefícios de PCH. Na lei, na lei... Aí seria o outro comentário. O meu só para fechar... Não tem o outro. Nessa questão do item D... Está desligado do meu... Uma complementação, que na questão do item D, no que diz respeito a essa encomenda que está sendo feita, talvez aqui pudesse ser feita uma encomenda mais aberta, assim, para que seja analisada com vista a verificar essa questão. Porque aqui já está quase que dizendo qual é a conclusão que deve chegar, entendeu? Talvez deixar mais aberta, quer dizer, claro, nós podemos chegar a essa conclusão depois de analisada. Porque essa questão de assegurar a isonomia, eu não sei necessariamente se tem que ser isonômico. Claro, tem todas as razões para ser, mas pode ser que tenha alguma motivação, até porque a resolução assim não contemplou. E, além do mais, a questão da compensação financeira, ainda que eventualmente tenha sido uma interpretação muito literal, mas quem é beneficiado com a compensação financeira são lá os municípios, enfim, o pessoal, que, às vezes, é uma receita importante. Então, com isso também tem que ser analisado com carinho para ver se essa interpretação não é a mais apropriada. Olhar o lado do benefício para ter essa isonomia, eu concordo que isso tem que estar atento, mas também verificar, tipo assim, para não passar do ponto, para não conceder um benefício que, na minha maneira de ver, nesse caso, ainda mais de usinas que já estão prontas desde 49, 50, eu vi que tem algumas aqui mencionadas, naturalmente, ela não precisou desse benefício para se viabilizar. Agora, já é um ganho adicional que ela está tendo nessa altura. Então, eu diria assim, essa questão do benefício, ela sempre tem que ser olhada com essa preocupação também. Então, mas assim, não discordo nem comento, só estou fazendo uma sugestão para talvez deixar mais aberto aqui o estudo. A preocupação que se tem é que essas usinas, elas hoje competem em um ambiente livre. Então, tem que observar se tem isonomia, porque ela vai competir com outras PCHs, e sendo que ela tem um ônus adicional que outro PCH não terá. Então, será que isso é isonômico? Quais são os impactos disso? Então, vamos colocar com o objetivo de observar a isonomia. Só assegurar, não assegurar, observar... Eu sugerei isso, que a gente fala em isonomia, mas isonomia é um negócio meio complicado, porque também, será que será isonômico, o cara que tem a concessão desde lá de 1930 e tanto, 40 e tanto, que já pagou aquele treco, que está quitado, ter tudo, competir de igualdade com alguém que está fazendo o PCH agora e fazendo, tendo um custo todo, também é do outro lado. Então, talvez pudesse, nessa linha mesmo, pedir para avaliar isso aí, essa questão de... Então, ok, então, no item D... Ia ter repercussão disso aí nas prefeituras, tudo lá que você tem. No item D, a gente, a Farice Ajuste, acrescentaria a questão da aplicação do desconto no ambiente regulado. Vou só verificar, não sei se naquele dia que discutimos isso aqui no colegiado, não saiu uma determinação no voto do relator, que eu não me recordo quem era nesse sentido. Mas, se vou observar isso, se não for, a gente introduz aqui. Se naquele... Foi o doutor Edivaldo naquela discussão. Pois é, eu imagino que se lá tiver já esse negociamento, a questão é só anota até aqui agora, talvez tenha já sido aberto um processo, mas se tiver, talvez agregue esse lá. Se não tiver, abriu e trata os dois desse assunto. Ok? Então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O Instituto decidiu aprovar, no terceiro tributivo, o contrato de concessão 1, de 2009, no meio do qual estabelece que as usinas, Arial Fagundes, Euclidelandia, Tomos, Franca Maral, Glicério, Macabu e Piabanha, deixando de ser regulado por esse contrato, aprovado no novo contrato, com o objetivo de alterar o regime de exploração de serviço público para produtores independentes dessas mesmas usinas, enquadrar usinas Arial Fagundes, Euclidelandia, Tomos, Franca Maral, Glicério, Macabu e Piabanha, com PCH, estabelecer o valor a ser recolhido, tido de UBP, regular a concessão das usinas, definir percentual de redução, se aplicado as tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão, e também ainda determinar que a SRG, avalie, como é que é? Propõe em 30 dias, profissionalmente a resolução, avaliando a necessidade de adequação realmente dessa resolução, vai adaptar o termo aí, mais um item, o que é André? Verifico aqui, tem mais um? Verificar se o desconto de 50% para aquelas usinas que eu comercializo no ambiente regular deve ser praticado. E aí a gente vai, vou mostrar o prazo para 60 dias. Ok.